Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí no verso 6, e aí eu faço a pergunta, e os sete chifres aí? O que tem esses sete chifres e também os sete Espíritos de Deus aí, que João descreve aí que o cordeiro como tendo sido morto, então a aparência é como se fosse um cordeiro que tinha sido morto, que tinha sete chifres e sete olhos. Vamos lá tentar entender isso um pouco. Primeira coisa, os sete olhos aí que nós... A primeira coisa, os chifres, na verdade. Os chifres têm a ver com a questão de poder e juízo de Cristo, ou seja, ele tem autoridade sobre os céus e a terra agora, porque ele foi morto e ele venceu. Se a gente vê aí nos versos anteriores, fala... E no verso 5, quando diz aí o ancião, fala pra ele, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então, a expressão que ele venceu para abrir, isso quer dizer que Jesus recebeu a autoridade porque ele venceu. Então, tendo ele vencido, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra como mediador. É sempre importante dizer isso, né? Como mediador da aliança, como segundo Adão. Não estou aqui falando da divindade dele como pessoa da divindade, mas aqui na pessoa, no sentido dele, como redentor, como mediador. Em nosso lugar, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então, os chifres aí têm a ver com isso. É sete, é a perfeição, algo absoluto, e que ele tem agora total domínio sobre os céus e a terra. E ele vai exercer juízo contra os seus inimigos. Então, agora ele está no período da exaltação e que se vai consumar na sua segunda volta. Está claro, irmãos? Tranquilo? Sete olhos. Aí tem sete olhos. Aí você precisa entender que esses sete olhos têm a ver com o fato de que ele tem conhecimento de todas as coisas. A gente pode lembrar, e a importância da gente ter visto cada uma daquelas cartas, as sete igrejas lá, que ele dizia claramente, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei. Sempre mostrando que ele é aquele que conhece, que sabe a onisciência de Cristo. Então, esses sete Espíritos de Deus é falado também lá no capítulo 1, mas é com relação ao Espírito Santo. Lá no capítulo 1, verso 4, pedi a Jô, está fácil aí, Jô, para você ler? 1, 4? 1, 4? João, as sete igrejas que se encontraram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. Lembra que a gente trabalhou esse texto, e era até presencial, eu mostrei que ali falava da trindade, tem a par do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E ali falava do Espírito Santo. Então, ali no capítulo 1, verso 4, quando você fala dos sete Espíritos, tem aquele candelabro, candelabro, lá do tabernáculo, tem sete lâmpadas que apontavam para o Espírito Santo, eu expliquei isso lá no começo. Então, lá no capítulo 1, verso 4, quando fala dos sete Espíritos, referem-se ao Espírito Santo, falando dele como sendo aquele que conhece todas as coisas. Agora, no capítulo 5, verso 6, está falando de Jesus, dizendo aqui, porque o texto fala o seguinte, que ele tinha sete Espíritos de Deus. Os sete olhos aqui são os sete Espíritos de Deus. A ideia aqui, então, é que Cristo tem a mesma onisciência do que tem o Espírito Santo. Ele é da mesma natureza do Espírito Santo. Porém, aqui está enfatizando mais a questão, a pessoa de Cristo dentro da Trindade. Não está aqui em ênfase a questão da natureza indivisível de Deus. Está aqui em ênfase a questão da segunda pessoa da Trindade, que é aquele que tem autoridade, porque ele é Deus homem. Ele tem autoridade, como segundo Adão, sobre os céus e a terra, e ele é o próprio Deus encarnado e exaltado. Por isso, ele é onisciente, tanto quanto o Espírito Santo. Então, ele não é menos do que o Pai e nem menos que o Espírito Santo. Lembra que eu mostrei na última aula, comparando o capítulo 4 com o 5, onde eu mostrei que no capítulo 4, o Pai é adorado, o Pai está no trono, e aí agora, no capítulo 5, o Filho é adorado, mostrando que tanto o Pai como o Filho são adorados. Então, não há nenhuma diferença de divindade entre os dois. O ser de Deus é indivisível. As pessoas são diferentes. Aí é a questão da doutrina da Trindade. E agora é falado que, assim como o Espírito Santo, também ele tem esta onisciência. Então, demonstrando esse poder e essa divindade de Cristo e a sua exaltação como o segundo Adão. Não sei se consegui fazer ficar claro isso aí, mas eu estou mostrando aí a questão dos dois textos. No primeiro, está falando do Espírito Santo. No segundo, está falando de Jesus. Alguém pediu a palavra? Não? Aqui, o texto diz que o Senhor Jesus tinha sete Espíritos, o que significa que nesse momento se refere aos seus atributos, em termos de natureza divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. Mas quando se refere a uma pessoa em específico da Trindade, fala-se de seus atributos, como se fosse apenas dele. Então, lá falou do Espírito Santo, como se fosse apenas dele a onisciência. Mas é lógico que a onisciência pertence ao Pai e pertence ao Filho. Aqui está falando da pessoa do Filho. Então, está falando da onisciência dele. Então, é só para entender essa questão, que quando se fala de uma pessoa, está falando do atributo dela. Mas dela é do ser de Deus. Aí a gente vai entrar em outras questões. Mas eu estou tentando não deixar heresia quanto à Trindade. Nenhum é mais do que o outro. São funções diferentes. Cada pessoa da Trindade tem uma função diferente nas suas relações e também no plano redentor. Tem alguma dúvida, irmão? Eu sei que é meio complicado essa questão da Trindade. Sempre é. Mas estou tentando aqui evitar qualquer heresia com relação a diminuir ou exaltar acima de outras pessoas da Trindade a Cristo. Está claro, hein? Então, vamos continuar. Aí tem outra coisa também que é falada no verso das taças. É no verso 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãs prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós temos aqui também uma figura aqui que é apresentada por João, que os quatro seres viventes, lembra que eu expliquei que os quatro seres viventes são representantes aqui de toda a criação de Deus, que envolve também a humanidade. E os 24 anciãos representam o povo de Deus, 12 tribos e 12 apóstolos formando o Israel de Deus, que lá na frente esse Israel de Deus vai ficar mais claro ainda, porque no verso 9 ele fala assim, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, mostrando aí que esses 24 anciãos, que formam o povo de Deus representativamente, é esse povo que é o Israel de Deus, é formado de todos os representantes, de todos os povos, tribos e nações da Terra, forma essa grande multidão incontável que foi comprado pelo sangue de Cristo. Então, não é toda a humanidade, são os eleitos de Deus, que João está falando aqui, nesses versos aqui. Então, esses 24 anciãos, eles têm taças nas mãos e arpa, e o próprio texto diz o que significam essas taças. Então, diz que são as orações dos santos. Então, as taças mencionadas por João têm descrição como eram feitas no tabernáculo. Lembra sempre que eu tenho tentado mostrar para vocês que Apocalipse fala muito do Antigo Testamento, sempre mostrando o cumprimento disso. É o livro no Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Aí, em Êxodo 25, 29, fala Também farás as ordens para questões do tabernáculo que Deus deu a Moisés. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas galetas e as suas taças que iam de oferecer libações de ouro puro os farás. Então, as taças aqui eram objetos, como estou explicando aqui, de ouro achatado com píris, onde eram colocados o incenso. Esse incenso que era usado nessas taças, no tabernáculo, depois no templo, apontavam para as orações que eram feitas perante o Senhor. Não tem um texto que fala chegar com um cheiro suave, de incenso, uma coisa assim, de oração. Tem um texto que fala isso, não lembro agora, mas que fala das orações como sendo um cheiro agradável na presença do Senhor. Essas taças foram usadas também no templo, que foi construído por Salomão, está lá em 2 Cronicas 4,22, e quando a Babilônia invadiu Jerusalém, ela destruiu o templo e foram levadas para lá. Então, depois do cativeiro, elas voltaram para Jerusalém. Então, tem três momentos aí. O tabernáculo, quando Deus mandou fazer essas taças e poupar com incenso, essas taças depois foram utilizadas também no templo construído por Salomão. Aí a Babilônia invadiu o templo lá, Jerusalém, destruiu lá e levou essas taças para a Babilônia. Depois, com o cativeiro, o pessoal voltando aí, na época de Ézras e Neemias, voltando para Jerusalém e eles reconstruíram o templo, aí eles voltaram com essas taças de novo para lá. Só para os irmãos entenderem essa questão. Então, a ideia das orações como incenso nas taças... Aí, está o texto aqui, eu tinha colocado. É o Salmo 141, 2. Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então, observem que essa ideia das orações subindo a presença de Deus como incenso, queimando, isso já era interpretado no Antigo Testamento. Então, aquelas taças do tabernáculo, depois do templo, usada no templo, elas já eram entendidas como sendo um símbolo daquilo que era feito pelo povo de Deus em orações. Irmãos, o tabernáculo e o templo, porque, na verdade, o templo é só... o tabernáculo fixo, vamos dizer assim, é construído. os utensílios do tabernáculo e do templo é muito escatológico. A gente já viu o candelabro que apontava para o Espírito Santo, a arca, tudo apontando para Cristo, sacrifícios e tal, o véu que rasgou de alto a baixo lá do santo dos santos, do santo para o lugar santo, quando Cristo morreu na cruz. tudo que Deus mandou fazer através de Moisés, as descrições, elas foram detalhadas para mostrar essas questões escatológicas em Cristo. E agora nós temos as mesmas descrições dadas por Deus, mas do ponto de vista da consumação para João. Então, agora é como se João olhasse para essas coisas que Deus ordenou e Ele está agora, Deus mostrando através disso, revelando a Ele, que cada coisa significava realmente em termos de consumação. Então, a gente, é aquela unidade da Escritura que vai a uma revelação progressiva. Então, as orações dos santos que estão no céu, na presença de Cristo, fazem parte dessas orações que enchem as taças. Aí fica uma pergunta, né, Jô? Quem morre e está lá com Cristo, está orando ainda? Parece que sim, né? O que os irmãos acham aí? O Leandro está aqui para falar também. Acho que eles oram. O Leandro citou Apocalipse 6, 9. O que é que diz lá? 6, 9? 6, 9? 6, 9. Vou pedir para vocês estarem lendo assim para participarem, tá? Então, quem quiser ler, pode destravar o microfone e ler. 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Verso 10, Jô. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles estavam fazendo o que aqui? De oração. Estavam orando, né? Já diante do trono, já. O negócio já está aqui, direto, já. Já está na presença do Senhor ali e estão orando, clamando a Ele por justiça sobre aqueles que os martirizaram. Então, nós temos um problema aqui, né? Para muitos, né? Que a gente foi ensinado errado. E quando o crente, quando a pessoa morre, fica dormindo, e aí agora o apocalipse está dizendo que não, que não fica. Que o crente, depois a gente fala do ípio, vamos falar do crente primeiro. Que o crente fica na presença do Senhor, adorando o cordeiro, adorando o que está no trono, adorando o Deus triuno e clamando, não só orando, adorando, mas clamando para que o cordeiro faça a justiça, que é a consumação, esmagar a cabeça da serpente, faça a justiça prometida contra os inimigos de Deus. Então, eles estão lembrando também do que aconteceu aqui. Porque eles falam assim, o texto, no verso 10, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, nosso sangue, os cabis, eles estão falando do sangue deles. Então, eles estão lembrando como é que eles morreram. Todos aqueles irmãos que morreram no Coliseu, que morreram durante a história da igreja, sendo queimados vivos por causa do evangelho, os que são mortos até hoje em países comunistas, como a Coreia do Norte, em países islâmicos, todos eles, a uma só voz, estão clamando a Deus por justiça contra os seus inimigos. Será que isso, eu não vou, isso aqui eu estou adiantando alguma coisa, mas depois você pode ler de acordo com Romanos 12, Romanos 12, quando Paulo fala assim que a nós não pertence a vingança, mas pertence ao Senhor, então quer dizer, não há nenhum pecado neles fazerem isso aqui, até porque é dado a eles vestiduras brancas, quer dizer, santidade, então eles não estão em pecado, estão perfeitos aqui, sem pecado algum, eles não falaram nem uma heresia aqui, eles estão pedindo de acordo com o que a Bíblia diz, quem é que faz a vingança? É o Senhor. Então para que que eles têm que falar? É para o Senhor, eles não estão falando que eles querem vingar, é o Senhor quem vai vingar. Mas aqui, vamos deixar, vai ter aula só desse texto aqui, mas vamos lá, eu quero, a minha pergunta, então o Leandro respondeu aqui e a Juleu, os crentes estão orando, e orando, e essa taça está enchendo. Olha só, eu coloquei aí o capítulo 6, verso 10, que a gente leu aí, e contudo podemos entender claramente que as orações de todos os santos no céu e na terra fazem parte desse incenso. Filipenses 4, 6, vamos ver? Não é só dos que morreram, dos que estão vivos também, nossas orações. 4, 6. Não muito, eu acho que não é, não, não é, não, está certo. É porque se não andeis ansiós de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, essa expressão, conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, oração, e pela súplica, com ações de graça. Então, eu coloquei por essa razão, por causa que Paulo diz que quando nós oramos, confiando em Deus, descansando nele, para invencer as nossas preocupações e ansiedades, biblicamente falando, com ações de graça, já agradecendo a ele, independente da resposta, que seja a que nós esperamos ou não, isso é com ações de graça, tendo Cristo como instrumento dessa oração, Paulo diz que sejam conhecidas diante de Deus. Então, as nossas orações, elas são conhecidas diante de Deus. É o que o salmista Davi falou, o salmista, ela falou, suba a tua presença a minha oração. Então, quando, imagine só os crentes perseguidos que estão orando para Deus livrá-los do mal e Deus punir os inimigos, que não é errado em si, fazer justiça, ou nós orando, pedindo a Deus que faça justiça, como Abacu que orou, contra aqueles que fazem injustiças sociais e tal, essas orações todas que glorificam a Deus, elas formam, elas estão parte disso aí. E uma coisa interessante também, só para complementar, lá em Apocalipse 6, verso 11, fala assim, Apocalipse 6, 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, então o tempo está encurtando, até que também se completasse o número dos seus conservos, ou seja, há mais crentes para serem martirizados, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram, então ainda é para esperar porque ainda tem mais pessoas para serem mortas por causa do Evangelho. Sim. Lembrando a parábola do Juiz Inico, o juiz Inico está mandando para a justiça. Muito bem, lembrando aqui da viúva, da parábola que orava lá pelo Juiz Inico, e é interessante porque aquela parábola erroneamente é usada às vezes para falar que você está orando para adquirir alguma coisa que você quer de Deus, então você tem que perseverar em oração, inclusive Jesus fala que a oração é contada para você orar nunca e esmorecer, essa é o propósito. Mas no final lá ele fala assim que achará fé na terra quando o filho do homem voltar, alguma coisa assim ele fala no final lá. Ou seja, a ideia ali de oração que ele está usando não é para questões corriqueiras, é para questões escatológicas. Vai ter fé quando ele voltar? As pessoas vão estar firmes ainda esperando o dia da redenção, orando por isso, clamando por isso, por justiça. Qual que é o texto? É Lucas, não é? Só para a gente ver lá direitinho. É Lucas 18. Não sei. Se alguém lembrar aí da viúva lá? É, 18 mesmo, acertei. Lucas 18. Vamos ver só para o que o Lennon falou aí, bem interessante. Lucas 18, verso 1, primeiro aí. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o propósito da parábola é ensinar o quê? Orar sempre e nunca esmurecer. Aí ele conta a parábola, todos nós conhecemos, da mulher lá que fica importunando o juiz iníquo até que ele atende ela. E aí, olha o verso 6. Lucas 18, verso 6. Então, disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça ao seu... O que Deus vai fazer? Justiça. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defender... Olha, a outra palavra-chave. Parece demorado em quê? Defendê-los. Então, tem a ver com justiça, tem a ver com defesa. Digo-vos que depressa lhes fará... Olha lá, depressa, né? Lá, ele fala assim, em pouco tempo... Qual a resposta dada aos mártires? Em pouco tempo vai acontecer, né? Então, aqui, depressa... Vamos lá, verso 7, né? Embora... Não, verso 8, né? Digo-vos que depressa lhes fará... De novo a palavra, justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura a fé na terra. Então, o que que ele está... Que fé é essa? A fé é que espera a justiça. Que espera a defesa. Defesa de quem é que vai defender e fazer justiça? O filho do homem. Então, ele está perguntando, será que quando ele voltar que ele vai achar fé estatológica na terra? A mesma que os crentes lá estão na presença do Senhor. Viu como que é fácil distorcer as coisas? Você pode pegar um texto desse aqui e falar, tá vendo, meu irmão? Se você tiver perseverança como essa viúva, você vai convencer Deus de que ele tem que dar. Ele vai... Tanto você orar que ele vai aceitar. Ele vai... Você tem que insistir. Você não pode esmorecer. Você quer um carro? Você quer sua casa? Você quer aquele emprego? Você tem que orar até Deus atender. Mas, olha só, brincadeiras à parte, mas é isso, irmãos. A Bíblia não pode ser interpretada isoladamente. os textos se complementam. Então, ali, se você observar, claramente, Jesus está ensinando isso. Ele não está... Ele está interpretando. Ele está mostrando. Então, diante disso, ele fala. É isso e isso. Então, não há dúvida. Agora, juntando as peças com o texto que a gente viu, tudo isso para falar das taças, né? Então, a gente está... Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos lá. Voltando lá para Apocalipse, capítulo 5. A gente já viu, então, a harpa tem a ver com o louvor, né? Aí, taças, ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Eu não pesquisar a questão da harpa aqui, mas entendo eu o que tem a ver com o louvor, porque em seguida tem os cânticos, três cânticos. E, se a gente pegar a questão da música, ela não foi instituída quando o tabernáculo foi feito. Foi quando Davi foi rei e ele, como era músico também, ele instituía a música na adoração. Aí que vem a... Você pode ver que aí que vem os conceitos de músicas e tal. Davi era um harpa... Ele tinha harpa, né? Ele tocava a harpa até de uma modo tão espiritual que até os demônios que utilizavam lá de Saúl saíam dele e tal. Então, a harpa tem... E aí, se você pegar... Eu estou aqui sugerindo isso, tá? Depois eu vou ver se eu estou certo. Mas, dentro do contexto aqui do texto, porque fala de Davi, raiz de Davi, tem a ver muito com... Parece-nos, tem muito a ver com essa questão aí e pelos cânticos que são entoados em seguida. Mas, não vou dar total certeza porque eu posso estar incorrendo em erro. Mas, vamos lá. Agora, temos três cânticos no texto. Verso 9 a 10. Verso 12. Depois, o verso 13. São três cânticos aí. Certo? Então, vamos ver. Os cânticos são de quem? Dos crentes, dos eleitos, desse povo aí, salvo, que somos nós, representados aí. O verso 9 a 10. Sílvia, você dá pra ler aí bem? Fala por causa do som aí. Se não der, a gente... Será que dá? Só destravar o seu microfone. Está ouvindo? Está, agora sim. Pode falar. Pode ler, por favor. entoava um novo cântico dizendo... A microfonia, acho que tem dois aparelhos ligados aí. Não. Se tiver um, abaixa o volume de um e só deixa de um. Isso. Entoava um novo cântico. Vou deixar, então, Silvia. Está dando microfone no seu... Obrigado. A Jô, lê pra nós, por favor. Os 6, 9? É, 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa... Desculpa, Jô, eu falei errado pra você. Desculpa. É 5, verso 9 e 10. Você estava lendo esse? Estava lendo o capítulo 6. Não, é o 5, 9 e 10. Eu que falei errado. É. E entoava um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Isso aí. Agora, então, o primeiro cântico entoaram um novo cântico. Essa expressão aí a gente encontra nos salmos, Cantai ao Senhor um novo cântico. Um novo cântico, isso mostra... Se a gente olhar, a gente ia pegar o Antigo Testamento, em que o povo de Deus, eles cantavam um cântico novo com uma composição nova, vamos dizer assim, de acordo com alguns eventos que ocorriam. Então, os eventos ocorriam e eles louvavam a Deus por aqueles eventos. Ou, às vezes, eles cantavam e compunham um cântico inspirado com base em eventos que foram realizados no passado para relembrar os grandes feitos do Senhor. Então, eu vou, primeiramente, passar para o Antigo Testamento, porque lá tem um primeiro evento onde Moisés, depois da libertação do povo de Israel do Egito, ele entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Aí tem o cântico lá em Êxodo 15, 1, que é grande. Você pode ler depois. onde ele vai exaltar a Deus pelas maravilhas operadas pelo Senhor. Também, quando o povo passa... Está um erro ali, depois eu corrijo. Quando o povo passa... Deixa eu fazer uma marcação para mim aqui para depois eu lembrar que eu corrijo. Quando o povo passa o Mar Vermelho e o exército faraó ali é vencido, morto, Miriam, com as mulheres, elas entoaram o cântico ao Senhor. Canto sai ao Senhor porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E Êxodo 15 também, verso 20. Então, você tem dois cânticos aí nesse contexto, desses eventos aí, que é a libertação do povo, incluindo aí a questão da travessia do Mar Vermelho. Então, o cântico foi entoado pela obra do Senhor em favor do seu povo. Guardem isso, em favor do seu povo. E aí, depois tem um segundo evento que eu destaco, que é quando o Moisés está despedindo do povo, está próximo da sua morte. No final do livro de Deuteronômio, dá as últimas instruções, ele faz toda uma relembrança daquilo que Deus instruiu o povo nos 40 anos. E aí, diz que em Moisés, recitou as palavras dessa canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Então, Moisés, lá em Deuteronômio 31, verso 30, no final do livro, Moisés, já antes de morrer, despedindo, já passando, vamos dizer, o cajado para Josué, ele, então, faz esse cântico perante o povo. E aí, ao final disso, ao final do cântico, olha que interessante, ao final desse cântico de Moisés perante a Assembleia, quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do jornal. O cântico foi entoado por Moisés, o último cântico ao povo de Israel, antes deles possuírem a terra. Então, veja, vamos pensar. O primeiro cântico que eu citei de Moisés e Miriam foi depois da libertação do povo de Israel do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Segundo momento, segundo evento, um cântico que precedeu a posse da terra. E aí, um terceiro evento que eu destaco é que os profetas depois, como Isaías, também entoavam cânticos ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, ou seja, o louvor é por causa das grandes coisas que ele fez. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Resumindo, na verdade, aqui foi um erro que eu peguei da minha apostila, isso aqui é um comentário meu, como se fosse do texto. Depois eu corrijo. Contra o C, contra o V. Resumindo, os cânticos sempre foram, esse aqui é comentário, viu, não é Isaías, não. Estou inspirado, estou corrigindo Isaías. aqui é porque eu pego o material que está no Word e vou montando para ficar mais interessante para vocês e acabou que eu não dei o enter. Resumindo, os cânticos sempre foram meios do povo de Deus, cantar as vitórias operadas pelo Senhor em favor deles. Então, o que eu quero destacar aqui é que os crentes do Antigo Testamento, sempre, profetas, eles sempre entoavam cânticos em razão ou logo após o evento que Deus operou em favor deles ou relembrando os eventos que Deus fez. Certo? Então, se a gente olhar, por exemplo, no Novo Testamento mesmo, 2 Timóteo, 2 Timóteo ou a 1 Timóteo, deixa eu olhar aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, abram lá para vocês verem. Tem um cântico aqui que provavelmente esse cântico era entoado pela igreja primitiva e Paulo coloca como cântico inspirado aqui. Eu até preguei já esse texto para a igreja aqui. 1 Timóteo 3, verso 16. 1 Timóteo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Essa parte aqui final do verso 16 é um cântico que é entoado pela igreja. Aliás, nós cantamos, isso é uma música que a igreja canta baseada nesse texto aqui. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo, recebido na glória. Aquele que é o Salmo 24. Aquele cântico é o Salmo 24. O Salmo 24 eles somaram isso aqui. O Leandro está lembrando aqui que nós cantamos aquele cântico que fala do Salmo 24, quem é o rei da glória, e aí essa parte é colocada lá e corretamente. Agora, olha o que esse cântico aqui está ensinando. Aquele que foi manifestado na carne. O que é isso aqui? A encarnação de Cristo, não é? Está louvando a ele pela sua encarnação. Foi justificado em espírito. Isso aqui tem a ver com o momento em que ele é concebido pelo espírito, ele é batizado pelo espírito, ele é ressuscitado pelo espírito. Então, tem a ver com essa questão. Contemplado por anjos. Quando ele nasceu, contemplado, quando ele foi para o deserto, contemplado por anjos, alimentado por anjos, quando ele foi exaltado também, foi contemplado, é assunto aos céus, pregado entre os gentios, a pregação do evangelho, crido no mundo, a expansão do reino, e recebido na glória, exaltação dele. Veja que aqui é um cântico que fala resumidamente dos grandes feitos de Cristo, aqui como redentor. E aí, eu estou querendo mostrar só para vocês, fundamentando aqui a questão de que quando se fala um novo cântico, tem o, acho que é o Salmo 96, que ele fala, Salmo 96, é, olha só, abra lá no Salmo 96 para vocês verem só quanto que faz sentido tudo isso, eu acho isso bom demais, é que não dá tempo para eu colocar tudo isso na pochila aí, mas tem a gravação agora que vai ajudar, Salmo 96, eu vou ler aqui porque eu vou lendo e interpretando para vocês, tá, olha só, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai a quem? ao Senhor, Senhor aqui todo maiúsculo, a Yavé, cantai ao Deus da aliança, o que? um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as, todas as, terras, o que que lá em Apocalipse que está falando, que quem é que cantou lá, é o povo que foi constituído de todos os povos, tribos e nações, olha o cumprimento disso aqui, olha aí, é, cantai ao Senhor, bem dizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, cantar o que? a salvação, obras redentoras de Deus em nosso favor, anunciai entre as nações, pregar o Evangelho, a sua glória, e entre todos os povos, as suas maravilhas, falar das grandezas de Deus aos povos, por que que tem que fazer isso? Porque grande é o Senhor, imundigno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, aí ele vai falando dos deuses, verso 6, glória e majestade estão diante dele, força e formação, olha lá o cântico dos remidos em Apocalipse, está diante do trono, grande e majestoso, majestade, estão diante dele, força e formosura, olha o verso 7, tributai ao Senhor, quem? As famílias dos povos, aí é o cumprimento da promessa feita a Abraão, serão vendidas todas as famílias dos povos da terra, tributai ao Senhor a glória e força, o segundo cântico, em Apocalipse, não fala da força do Cordeiro, glória e força, lá nos atributos, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atros, adorai o Senhor, entrai nos atros dele, ali João está diante do Senhor, nos atros dele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizem entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, ele julga os povos com equidade, com justiça, julgar os povos com justiça, alegrem-se os céus e até resulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas, olha aí a criação, lembra dos quatro seres viventes, a criação aqui, o que que está a criação, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, os remidos ali estão na presença do Senhor, lá em Apocalipse, porque ele vem julgar a terra, olha o juízo aí, a consumação, julgará quem? O mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Não tem a ver lá com o Salmo, com o Apocalipse? Muito bom, né, isso aí, né? Está claro aí, Marcelo? Beleza? Essa é a ideia que o senhor colocou dos cânticos, a ideia que o senhor colocou, dos cânticos louvando a Deus pelos seus feitos, tira completamente da gente o antropocentrismo dos louvores atuais, né? Isso é muito interessante, né, na prática aqui da teologia. Não é o homem nunca no centro da adoração, nos louvores, como é hoje a maioria das músicas, né? Tem até dificuldade de a gente baixar a música para ouvir. Hoje eu estava ouvindo Vencedores por Cristo, aí é música só bíblica mesmo, né? Isso aí é da década de 80, 90, mas hoje é difícil você ouvir músicas boas, porque elas exaltam o homem. Se a gente pegar, por exemplo, eu gosto muito do Grupo Logos, na época do Leandro tinha LP, né? Eu já peguei, na época o CD nem é usado mais. E o LP, eu lembro do LP do Logos, né? Meu tio, por isso que eu gosto muito do Logos, porque meu tio, que me levou para a igreja, ele ouvia muito, e o Grupo Logos estava no auge na época, e ele tinha os LPs lá do Grupo Logos. E eu ouvia bastante a vitrola. Depois não são três em um, meu tio tinha uma vitrola, coisa, né? Depois ele deu ela para mim, depois ganhou três em um. E eu ouvia bastante o Grupo Logos. Então, as capas do LP do Grupo Logos, eram todas elas, inclusive até hoje, eu acho que ainda é, dos CDs e tal, era sempre assim, a natureza, sabe? Igual o LP Caminhos, tinha uma entrada assim, entre árvores, sempre mostrando a criação de Deus, as obras de Deus. Nunca era o Paulo César, que é o principal cantor e compositor, sempre era exaltando a Deus. Diferentemente, você pegar os CDs da Batista de Lagoinha, desde o seu início até agora, sempre tem a Ana Paula Varadão. Você pode pegar qualquer uma, a capa pode, a contracapa, tudo lá, é ela que aparece. Demonstrando claramente como que as coisas mudaram, em termos de centralidade. O Grupo Logos continua, o Paulo César continua ainda, porque é um homem muito crente, piedoso, ele é nilma, mas diferente do que nós temos hoje. Mas vamos lá, hoje é uma exaltação à personalidade, não é exaltação a Cristo. Por que os remidos cantaram? Vamos tentar entender. Nós temos três cânticos nesse texto de Apocalipse. E esses três cânticos expressam verdades fundamentais com relação aos redimidos, que são chamados de reis sacerdotes. Vamos lá, o primeiro cântico, o primeiro cântico, a gente vai ver aqui o que o texto nos fala. Olha lá o verso 9, né? O primeiro cântico vai apresentar as razões pelas quais o Cordeiro é exaltado. Ele diz, porque fostes morto. Não é isso que diz lá? Digno é de tomar o livro, de abrir o sete... Porque fostes... Por que ele pode abrir o sete cênticos? Porque foi morto. Então, a primeira coisa, eles exaltam a Cristo, porque ele morreu na cruz. Sabem o significado disso. Entendem? Não é isso que a gente faz sempre, menção disso na ceia do Senhor? Ao participar, nós falamos que é o corpo dele partido em nosso lugar, o sangue derramado na cruz. Ou seja, nós entendemos, o apropriar-se da ceia pela fé, não é o elemento em si que tem algum misticismo, mas é entender o que realmente significa esse simbolismo aí. Então, os remidos aqui, eles estão louvando ao Cordeiro, porque ele foi morto. A morte é pregação da cruz. Porque Paulo falou, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas, para nós, é poder de Deus. Então, foi morto, tem a ver com a cruz. E eles estão louvando, porque fostes morto. Segunda razão, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus. Segunda razão, é porque ele pagou a dívida que era contra nós. Ele comprou, comprou para Deus o Pai. Aqui, a referência é o Pai. Ele comprou do Pai para o Pai. Por quê? Porque o Pai, a dívida era com o Pai, não era com o diabo. Já expliquei isso várias vezes. Esse é um erro grande, muito grande, uma heresia absurda, dizer que Cristo pagou a dívida para o diabo. Como se nós pertencêssemos a ele depois da queda. Não. A dívida foi paga para com aquele que a dívida foi contraída. O pecado foi contra o Pai. Então, a dívida tinha que ser paga a ele. Tudo pertence a ele. Agora, ele não poderia deixar de exercer o juízo contra nós, por quê? Porque ele é reto juiz. Ele não pode passar a mão na nossa cabeça e continuar sendo Deus. Ele não pode pecar, ele não pode morrer. Então, Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Ele tinha que exercer juízo sobre nós. Como é que ele fez, então, para resolver isso? Ele enviou o seu filho, justo, para morrer representando a mim e a você. então, a dívida foi paga para ele, ele exerceu o juízo que era para ser sobre nós, sobre o filho e nós fomos comprados para ele. Entenderam aí? Então, veja, essa é a razão do louvor. Nós fomos comprados, poupados desta ira, pagam a dívida que nós não pagaríamos jamais e ao mesmo tempo nós não só fomos comprados e paga a nossa dívida, mas também nós fomos agora pertencemos a ele. Nós agora somos família de Deus. Nós agora somos o povo de Deus. Somos filhos adotados por Deus. É o que está lá em Romanos. O Senhor não só nos justificou, ou seja, nos tornou justos pelo pagamento feito por Cristo, mas também nós recebemos a adoção. Nós fomos adotados pelo Pai. Por isso podemos dizer Abba Pai. Então, aqui os remidos, eles estão louvando a Deus. Você pode entender que nosso louvor a Deus na eternidade terá sempre esse conteúdo aqui de louvá-lo porque Cristo morreu por nós. Nós vamos lembrar sempre disso. E se vocês estão aprendendo agora verdadeiramente, vai ser, tirando uma heresia e outra que eu possa falar, não grave, porque todos calvinistas ele falavam heresia, então, heresia não grave, não a diapostasia, mas ninguém é infalível na sua fala e inspirado. Mas é lógico que o central aqui está tudo certo. aquilo que nós aprendemos corretamente aqui, teologicamente falando, nós vamos lembrar de tudo. Eles vão lembrar das aulas do Instituto e vão ter aperfeiçoamento de tudo aquilo que eles aprenderam. Então, o que nos mostra também é que na eternidade há uma lembrança de tudo e um louvor a ele por tudo. Louvar a ele porque ele comprou a gente. e aí ele diz assim, procedem de toda tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus. Se a gente pegar a primeira cor, isso capítulo 15, Paulo diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai vencer os inimigos, consumar sua vitória e o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele vai restaurar todas as coisas e vai entregar ao Pai para que tudo seja no Pai. Então, ele vai nos restaurar a imagem de Deus, em nós. O Pai representa a trindade, por isso que fala dele como sendo Deus, não quer dizer que Cristo não seja. Cristo representa os eleitos aqui nesse processo aqui. Então, tudo será entregue a ele para que tudo seja nele e submisso a ele. Então, uma vez que Cristo fizer isso, vai entregar para ele. Agora, veja que o povo de Deus não é formado por judeus só. É povo de todo tribo e nações. É Israel de Deus. Terceiro aspecto aqui é que nos constituiu reino e sacerdotes que reinarão para sempre. Ou seja, lembra, irmãos, que eu sempre expliquei isso no Instituto, na antropologia bíblica, na escatologia, que Adão, o primeiro Adão, ele era rei, profeta e sacerdote? Os três ofícios? Rei, porque governava para Deus, dominaria a terra, ele era sacerdote porque representava a terra diante do Senhor e a nós, ele era profeta porque Deus falava com ele. E aí eu falei que depois da queda, os reis, profetas e sacerdotes de Israel apontavam para Cristo como sendo aquele que o segundo Adão queria ter os três ofícios. Lembram disso, né? Segundo Adão. Jesus é rei, profeta e sacerdote. E aí eu falei que a igreja ela tem o reino, ela exerce o reino, o sacerdócio e o ofício profético. Como? Porque a igreja é o corpo de Cristo que é rei, profeta e sacerdote. E esse corpo foi ungido pelo Espírito Santo que pode descer no Pentecoste sobre ela. Então nós somos reis, profetas e sacerdotes. Nós pertencemos a um reino que é o reino de Cristo, nós reinamos com ele já, mas ainda não. Nós somos profetas no sentido que nós pregamos a palavra. Nós somos sacerdotes no sentido que nós temos livre acesso a ele por meio de Cristo, ao Pai. Mas, um dia, quando ele voltar, nós teremos esses ofícios perfeitos e completos, realizados em Cristo Jesus. Então a igreja é o que Israel não foi no Antigo Testamento. Rei, profeta e sacerdote. Ele nos constituiu reinos, rei e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Dominarão. Veio o primeiro Adão, dominar a terra, sujeitar. Agora é, nós vamos dominar e sujeitar a criação em Cristo Jesus. Alguma dúvida? A Juliana chegou aí, né, Juliana? Oi, pastor, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Antes tarde do que nunca, né? É, um pouco atrasada, mas estou aqui. Está ótimo, é importante que você venha. Pastor, sim, vamos falar. Essa parte que o senhor falou do cântico dos remidos, eu não entendi direito. Os remidos são os que já estão lá e quando Cristo volta, como que é? Eu não entendi essa parte. A visão que João tem é já da consumação. Então, aqui os remidos são representados aqui pelos 24 anciãos, aqui eu lembro que falei dos 12, 12 aqui, dos crentes que já estão na glória, estão louvando. E ele tem momentos aqui que João vê, por exemplo, há momentos aqui, aqui, no verso 11, nos dá a entender que ele está vendo os remidos de todos os tempos, porque ele fala assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e milhares. Ele está falando aqui de uma quantidade incontável que nos dá a ideia de realmente ele está vendo a igreja redimida já ali adorando o Senhor. ele está vendo o futuro, ele está vendo a consumação, ele está vendo as etapas e há momentos que ele vê a consumação. Por isso que, assim, a gente, quando estudou no início, a gente falou dos sete ciclos de apocalipse, que ele, parece que isso vem sete vezes, ou até mais, mas, assim, há momentos que ele fala como de coisas já consumadas e aí há momentos que ele fala de coisas que ainda vão se consumar. A gente precisa entender dentro dessa perspectiva aqui, porque, nesse texto aqui, ele está falando de Cristo já exaltado, já entrando na presença triunfal de Aquili, pegando o livro, os selos serão abertos e aí, sim, vai ser executado as coisas finais, mas há uma representação aqui dos remidos em todos os tempos. aqui, no mínimo, eu posso dizer com certeza que o João está vendo uma representatividade do número absoluto dos eleitos aqui, sem dúvida. Agora, quanto ao momento, é o já e ainda não, ele está contemplando esse povo já formado, porque ele fala de milhões, de milhares, de milhares e fala de toda língua povo e nação. Isso é uma referência ao que Deus prometeu a Abraão, de todas as línguas, povos e nações seriam alcançados. Eu entendo, assim, que no mínimo a gente pode dizer, com certeza, que nós estávamos ali representados, todos nós. Porque no capítulo 6, aí vai abrir os sete selos, e aí você tem, aí você vai ver que a história, ele está contando como é que, ele está falando aqui, ele vai falar de coisas não consumadas, ele fala, como a gente viu agora o capítulo 6 dos mártires, eles estão já mortos, mas tem outros que vão ser mortos. Então, ainda não está completo o negócio. Mas no capítulo 5 parece que está completo. Não é? Eu vejo dessa maneira. Entendeu, Ju? Entendi. No capítulo 5, parece que a visão que ele tem já é do negócio já pronto. pelo menos representado está. Isso eu posso dizer com certeza, sem medo de errar. Agora, o capítulo 6, quando vai abrir os selos, aí você já vê claramente que não está no processo da consumação. Porque um exemplo que eu estou dando aqui é do verso 9 ao 11 do capítulo 6, que ele fala dos mártires que estão lá e fala daqueles que ainda vão fazer parte. Então, ainda tem outros que vão ser alcançados. A gente ainda está no primeiro ciclo, no primeiro sete. O primeiro ciclo, se não me engano, é a primeira parte que nós vimos lá. Eu tenho que, de cabeça, eu não estou lembrando mais. Tem que ter, é bom lembrar. Vou até, na próxima aula, eu vou colocar os ciclos novamente para a gente localizar. Sinceramente, de cabeça, eu não me lembro mais da estrutura. Mas eu fico de ver para vocês essa resposta com mais propriedade. Tá bom? senhor? Sim. O que o senhor estava falando lá que os santos, os mortos, os redimidos mortos lá, eles, então, veio a gente? Não, não. Eles lembram do que eles passaram. Eles estão lembrando que eles foram martirizados e quem os martirizou, na verdade, assim, até quem martirizou pode ter morrido também, mas a questão é que eles estão falando dos inimigos, da igreja, do povo de Deus que persegue, que continuam martirizando nos sistemas e tal, ou seja, de tudo aquilo que compõe a inimizade contra o povo de Deus. Então, eles estão rogando a Deus que faça vingança contra eles. Eles não estão vendo a gente, eles estão lembrando de tudo aquilo que eles passaram e eles sabem também de todos os feitos de Deus, eles não estão esquecendo. Não há, não há, o que tem que entender é que não há, como que posso falar, como a pessoa esquece tudo? Amnésia. Não tem amnésia. Porque o argumento que as pessoas usam para dizer que não vai lembrar é um argumento sentimental. eu vou lembrar que minha filha não veio, não foi salva, foi para o inferno meu filho, minha mãe, meu pai, não sei o que. A questão é, pensa o seguinte, a nossa mente estará perfeita, o nosso senso de justiça perfeito. Nós jamais iremos interpretar ou amar primeiro nossos entes familiares mais do que o Senhor. Aliás, aqui já é proibido você amar mais a família do que o Senhor. Jesus falou deixar pai, mãe, deixar a casa por minha causa, receber nessa vida e na vida por vir. Ou seja, o meu amor para com o meu filho e com a minha esposa só é verdadeiro se primeiro eu amar o Senhor e através do Senhor eu amar. Eu até preguei domingo de manhã falando sobre isso, Romanos 13. Então, aqui já é a ordem de Deus, só que a gente é pecador, a gente acaba às vezes idolatrando um ou outro e colocando o lugar de Deus, desobedecendo a Deus e para obedecer alguém da família, mas a nossa mente será purificada e nós teremos uma mente teológica perfeita. Agora, quando isso acontecer, primeira coisa também, outra coisa também, temos que lembrar que esses vínculos familiares não vão continuar na eternidade. por quê? Um exemplo mesmo é o próprio Cristo. Quando ele estava na cruz, ele falou para João cuidar da mãe dele, que falou, ele é seu filho e ela é sua mãe. Ou seja, não tem mais vínculo nenhum com Maria. Ali, em termos de mãe e filho, ele honrou ela até o final, até a morte, como tinha que fazer primeiro por causa da ordem, honrar pai e mãe. e ele fez isso perfeitamente. Então, Silvio, não há esse conto. A Bíblia é clara em dizer em vários textos que não há nenhuma ligação, contato ou qualquer visualização daqui para lá ou de lá para cá. Até porque na transfiguração, por exemplo, Moisés e Elisa não vêem eles tendo contato com os discípulos. Os discípulos viram ele, mas não é dito que eles viram de bater um papo com ele lá de cima, da dimensão espiritual para eles. E os dois estavam mortos, eles estavam ali, Moisés já tinha morrido, obviamente, e Elias não passou pela morte, mas foi transformado. Então, eles estavam no âmbito espiritual dos crentes. E eles não, ali, quem tem a liberdade de acesso de uma dimensão para outra é Cristo. Mas os discípulos vêm porque eles viram Cristo ali e viram Moisés e Elias conversando, mas não é dito que Moisés e Elias tivessem algum contato ali com eles ou vendo e alguma coisa ali. E há vários outros textos que mostram que não há esse contato ou essa visualização de quem morreu para quem está vivo na história. Agora, os crentes estão numa situação de muito privilégio, os que morreram. Por quê? Porque eles estão tendo a interpretação da história a partir do próprio Cristo. Estão recebendo instruções teológicas perfeitas. Eles não estão lá só cantando, orando, estão sendo instruídos também, aprendendo. Até os anjos estão aprendendo. A ideia é que eles estão orando pela consumação. Sim. Não vai consumar lá? Eles estão orando pela consumação, igual lá da parábola. Eles estão orando com base na revelação que eles tiveram da Escritura e com base naquilo que eles estão recebendo lá também. Então, eles estão sendo instruídos, estão sendo aperfeiçoados. Quando eu digo aperfeiçoados, não é que eles não eram perfeitos. Então, já ali eles estão perfeitos. Mas é aperfeiçoado em termos de conhecimento, cada vez mais conhecimento. E é isso que nós vamos ter. Independente de morrer antes de Cristo voltar, provavelmente não vão morrer tudo antes de Cristo voltar. Mas a questão é que, independentemente do momento que a gente estiver com ele, nós vamos continuar por toda a eternidade aprendendo teologia. Quando eu digo teologia, eu estou dizendo no sentido de estudar Deus, aprender de Deus, aprender da sua palavra. A palavra dele até é a consumação. Outras palavras de Deus, mas não mais essa Escritura aqui. Outras revelações que ele vai nos dar no decorrer da história, da história não, da eternidade, que não terá fim. é para sempre adorando ele. Olha, só para a gente terminar essa parte, muitas coisas que as pessoas não param para pensar e desconstruir, porque a gente tem muito ranço do catolicismo romano. E aí tem aquela ideia de anjinho, batendo asa em novinzinha, aqueles negócios assim, meio tal, tocando a arpinha, aqueles negócios assim. Essa ideia ainda é fantasiosa demais e ela não tem nada a ver com o Evangelho, com as promessas. Isso tem a ver com a mitologia grega, lá de onde ficava Olimpo, onde os deuses ficavam lá. É um negócio assim, nada a ver, nos ares, nada a ver com isso. A ideia é de recriação, de restauração do habitat que Deus que foi afetado pela queda, de trabalhar seis dias e no sétimo dia reunir na Nova Jerusalém para adorar o Cordeiro e a que está no trono. Então nós vamos trabalhar, desenvolver cultura, sociedade para a glória de Deus e adorar o Senhor eternamente. Não vai ter nada de negócio de ficar deitado em rede, com o anjinho tocando arpinha e comendo uva e dando... Não, a gente vai glorificar... O trabalho faz parte... Tudo aquilo que você viu Adão fazer antes da queda vai continuar, a não ser a questão de casamento e família. Por quê? Porque casamento e família foram instituições de Deus para multiplicação da raça humana. E isso você pode ver lá que fala para multiplicar, dominar a terra, está tudo muito ligado a isso. e essa multiplicação tem a ver com... Porque sem ela não teria os eleitos, não teria os crentes, não teria... Então essa multiplicação foi necessária, a família é uma bênção de Deus, mas ela foi instituída para esse propósito de servir ao Senhor, através não só da multiplicação, obviamente, mas servir ao Senhor de modo integral e formar... Famílias formariam o quê? Povos. de povos sairia o quê? A igreja, que é formada de todas as tribos, povos e nações. Então a família é a base para a formação dos povos, dos quais sairia a igreja. Cumprido isso, aí é uma discussão teológica, até teólogos têm alguns teólogos reformados que pensam diferente. Mas até o primeiro momento eu entendo que, pela argumentação da maioria na história da igreja, é que não vai ter mesmo... Jesus falou isso, não se dá em casamento e tal, embora tenha algumas coisas sobre esse texto, mas o fato é que nos parece que esse aspecto familiar não continua. Até porque, eu já disse aqui brincando, o cara é crente, casou com a mulher crente, a mulher morre, ele casa de novo com a mulher... Outra mulher crente, morre, casa de novo... Imagina, vamos dizer que casou com três, enterrou três. E aí vai ficar com quem lá, com três? Aí é mórmon, então tem... Pela própria lógica, não tem muito sentido isso aí. Agora, uma sociedade será assim, porque até a questão de Estado, o Estado foi criado por Deus depois da queda para refrear o mal, mas o ideal sempre foi de globalização no sentido de um governo global que é de Deus. Deus governando para a glória dele um povo, a humanidade, mas os impérios que surgiram, globalizados, e o próprio anticristo vai surgir imitando a Deus, é um plágio do governo de Deus para governar a humanidade para a glória dele. A ideia da consumação é uma monarquia criacional, um rei e um governo sobre toda a criação. Monarquia criacional, exatamente. Deus é o criador e o monarca único, que vai ser adorado por todas as tribos, povos e nações ali representadas pelos eleitos. Certo, Silvia? Não sei se conseguimos aqui, mas são boas as perguntas, porque elas ajudam a gente a pensar sobre tudo isso aí. Bom, vocês estão vendo que Apocalipse não é um bicho de sete cabeças, né? Tem sete chifres, tem tal, mas não é... Não é assim, não é um negócio para dar medo, não dá alegria para a gente, sim. Tira um peso das nossas costas e tal. Vamos terminar aqui rapidinho os dois cantos para terminar o capítulo 5? Rapidinho. O mais demorado era aquele lá. Aí tem o último cântico aí, o verso 12, na verdade está errado aqui também, o versículo é o 12, que fala assim, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. E aí você tem o cântico aí que fala de sete aspectos ou sete virtudes aí do cordeiro aí, que é receber poder, ele é digno não só de abrir os sete selos, mas ele é digno porque ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sete vezes. Sete vezes tem a ver com perfeição, tem a ver com a Bete tentando entrar de novo. É sua mãe ou é a Bete? Não, é a Bete mesmo. Então aqui, sete tem a ver com essa questão da perfeição aí, da glória ao cordeiro, proclamando em grande voz aqui, olha só, vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e o número de... Então você tem a adoração dos anjos, da criação aqui representada pelos seres viventes e dos eleitos aqui, tudo adorando o cordeiro e dizendo que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí se você pegar, juntar isso com o verso 9 e o verso 10 que eu falei, por que que entoaram um novo cântico a ele? Porque ele morreu, porque ele comprou, porque ele constituiu. Então ele é digno por essa razão. Porque, aí se você pegar anteriormente, é porque ele venceu a morte e ele é digno de abrir o livro. Então tudo está junto aqui para dizer para esse louvor ser dado ao cordeiro, porque ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha, é igual o que Davi falou em 1 Crônicas 29, olha aqui. Teu Senhor é o poder perante a nação de Israel, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu exaltaste por chefes sobre todos. riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo da força. Davi fala de poder, da grandeza, da honra, da vitória, da majestade, do domínio e da força de Deus. E agora, Davi que apontava para Cristo, agora os remidos falam dessas mesmas coisas para aquele que é raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro dos sete selos. Está claro, irmãos? Terceiro e último cântico. Verso 13, está certo agora. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo. Então, agora, veja que está ampliando, ele vai falando, ele fala dos seres viventes, ele fala dos 24 anciãos, ele fala dos anjos, ele fala das multidões, dos remidos, e ele fala assim, de toda criatura agora, no céu e na terra, debaixo da terra, ou seja, até as minhocas, tudo, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, todo domínio, como diz a Kuyper, não há um sentido do qual Cristo não diga, é meu. Tudo, tudo, estava dizendo, adorando, até as pedras, tudo, não é ser vivente, mas Jesus falou que até das pedras podia assustar filhos de Abraão. Toda criação, todo ser vivente, debaixo do seu domínio, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, então a adoração agora também é o Pai, nesse momento, e é o Cordeiro. Veja, a adoração é igual. Cristo é tão digno de ser adorado quanto o Pai. Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. adoração aqui não é apenas ao Cordeiro, mas também ao Pai. Nos dois primeiros eram ao Cordeiro, os dois primeiros cânticos, e agora é ao Pai e ao Cordeiro, e é um cântico da consumação de todas as coisas, onde o mediador restaurou tudo e entregou o reino ao Pai. Então, os quatro seres viventes responderam Amém. Também os anciãos que representam a igreja responderam prostraram-se e adoraram. Veja que coisa. No início desse capítulo, só para terminar, no início desse capítulo, nós vimos que eles se prostraram aqui, no começo, porque eles não podiam olhar para o livro, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Agora eles estão prostrados diante daquele que abriu o livro, que pegou o livro. Lá no começo também fala, um paralelo aí para vocês observarem, que ora o verso 3 lá, ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Olha o versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que nele estava, estava dizendo. Agora, não foi achado nas mesmas inscrições, não foi achado na terra, debaixo da terra, no mar, alguém com autoridade para abrir o livro. Mas agora que o livro foi pego na mão do pai pelo cordeiro que é digno de receber toda adoração, porque venceu, morreu, venceu a morte e está exaltado, agora toda a criação no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, adoram ao cordeiro e ao pai. Compreenderam aí o paralelo? Como começa o capítulo, como termina o capítulo, falando de toda a terra, de toda a criação, não encontrando ninguém que pudesse ser digno e agora toda a criação adora a consumação. Muito bem, exatamente. Romanos fala dessa ansiedade e angústia da criação e aqui nós temos ela adorando o Criador.